Pessoal, pronto aí, ó. Fiz o silêncio virar pra frente, pra fazer isso aqui. Então, como vocês sabem, agora é prova. A partir do momento que eu entregar as avaliações, é silêncio. Cada um focado na sua própria prova. Como vocês já sabem, também, a única forma de consulta permitida é o seu próprio cérebro. Nenhuma outra forma de consulta será admitida. Pra aqueles que tem algum tipo de fiel de crença, tá liberado a oração. Desde silenciosa no íntimo do seu coração. Então, no recanto do seu ser, aí você pode recorrer a quem você quiser. Eus, Esguias, Caboclo, Jorixá, Santos, só não vale incorporar. Incorporação com a primeira tentativa de colo. Quem for pego incorporando terá sua prova apreendida e será direcionado para a sessão do descarrego mais próxima. Não sei se vocês sabem, na sala da vigileção até na capela, onde a pastora região e o ministro ritual do desencafetamento. Se vocês não quiserem ter um demônio de tirar do corpo, ela regera e comporte-se durante a prova. Beleza? Pra quem se preparou boa prova, pra quem se preparou boa sorte, pra quem nem sabe o que está acontecendo, meus pêssegos. Eu também, pessoal, gente, eu também, pessoal, gente. Eu também, pessoal, gente. É só chutar. Se eu não vai ouvir, se eu não vai ouvir, se eu não vai ouvir, se eu não vai ouvir. Ah, pessoal, não vai ouvir. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.